Galera palmeirense, a Oficial Dali Porco é a nova patrocinadora do canal Verdão Campeão. Siga eles lá no Instagram e confira todas as camisas da Oficial Dali Porco. Link no primeiro comentário fixado e entre em contato com eles para adquirir a sua camisa. Segue o vídeo da Dali Porco, tamo junto e é nóis! Vamos pra cima, porco, pode alguém te apoiar, sair vencedor, nos deve separar. Vamos pra cima, porco, pode alguém te apoiar, sair vencedor. Vamos pra cima, porco, pode alguém te apoiar, sair vencedor. Vamos pra cima, porco, pode alguém te apoiar, sair vencedor. Galera palmeirense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil. Quem tem mais tem onze, quem não tem, corra atrás. Galera palmeirense, está começando mais um programa das sete horas da manhã, onde você, torcedor, tem voz e vez aqui no canal. Bom dia para vocês, um ótimo domingão e que Deus abençoe cada um de vocês nesse novo dia. Deixe o seu like, se inscreva no canal Verdão Campeão e vire apoiador do canal, porque já são dezoito apoiadores. E vocês vão ficar de fora, vai perder a grande oportunidade de ganhar uma camisa oficial no final deste mês. Então, o Pix está aí na tela, não perca essa grande oportunidade e comece a apoiar o canal Verdão Campeão neste domingão sorteio no final do mês, lá no Instagram do Verdão Campeão 99. Então, galera palmeirense, chega logo quinta-feira, pelo amor de Deus, porque quinta-feira tem o nosso grandioso Palmeiras após a parada da data-firma, que eu não vejo a hora disso acabar. Toda vez é isso e a gente fica muito tempo sem o nosso grandioso Palmeiras. Apesar do Palmeiras não ter ganhado nada grande nesta temporada, a gente fica com saudade de acompanhar, torcer e apoiar para o nosso grandioso Palmeiras. Então, chega logo quinta-feira para a gente poder matar a saudade de assistir o nosso grandioso Palmeiras jogar quinta-feira Palmeiras e Atlético Mineiro aqui dentro da nossa casa no Aliança Parque. Então, galera palmeirense, é o seguinte. Eu tenho duas notícias bombásticas sobre o nosso grandioso Palmeiras. E a primeira notícia é sobre o Bruno Henrique no Palmeiras. É, meus amigos palmeirense, a notícia não é boa, hein? Parece que o jogador vai renovar com o time da Mulambada, que o empresário já deu até a notícia para o Anderson Barros, que o jogador aí vai ficar, o Tite pediu aí a sua permanência, e tudo indica que ele vai renovar com o Flamengo, meus amigos palmeirense. Todo mundo sabia que era uma negociação muito complicada. Nessa, eu não vou criticar a diretoria do Palmeiras, porque era uma baita contratação se o Palmeiras conseguisse. Só que a gente sabia que tirar um ídolo do Flamengo, um jogador que é bastante querido, que mesmo na fase ruim do Flamengo, o torcedor é o único jogador hoje lá no Flamengo, que é amado, é o Bruno Henrique. Então, tirar esse cara de lá é muito difícil. Mas, não tem nada confirmado que o Bruno Henrique vai renovar. As notícias é tudo a favor que ele vai renovar, mas ainda não está confirmado. O Palmeiras insiste, o Palmeiras vai tentar até as últimas para fechar essa negociação. Mas, a gente sabe que é muito complicado, meus amigos palmeirense. Então, já vou logo avisando aí para os torcedores do Palmeiras não se animar muito, apesar que as informações estavam sendo positivas para o nosso grandioso Palmeiras, mas, é uma grande reviravolta, conseguiram aí convencer aí o Bruno Henrique e estar muito perto dele aceitar a renovação lá no Flamengo. Então, a outra segunda notícia bombástica é sobre a Leila Pereira, meus amigos palmeirense. Notícia muito importante. A rainha, a dona de tudo, a dona do Palmeiras, a dona dos nossos pensamentos, ela é dona aqui desse boné, desse óculos, dessa camisa, desse microfone, do meu estúdio aqui. Ela é dona da sua casa, da minha casa, ela é dona de tudo, a dona do Brasil. A Leila Pereira, que se acha dona de tudo, ela não está com toda essa moral não, meus amigos palmeirense. Após essa coletiva aí vergonhosa, na semana passada aí, que a Leila Pereira falou um monte de besteira do nosso grandioso Palmeiras, muitos conselheiros que estavam do lado da Leila Pereira começaram a acordar, meus amigos palmeirense. É uma grande notícia. Começaram a acordar, não gostaram nada das falas da Leila Pereira e ela começa a perder muito apoio de muitos conselheiros que já estavam vendidos para ela para as próximas eleições. Isso quer dizer que ela vai perder as próximas eleições? Não! Ela vai muito forte ainda para ganhar, só que o lado palmeirense, o amor que temos pelo clube fala mais alto e eles não gostaram de ouvir a Leila Pereira querendo diminuir, querendo não, ela diminuiu o nosso Palmeiras e se colocou aí acima da instituição, sociedade esportiva e ela nunca vai ser maior do que o nosso grandioso Palmeiras. Então, a informação é essa, que a oposição vai lançar um candidato para disputar com Leila Pereira nas próximas eleições e que muitos conselheiros não gostaram nada e estão aí revendo a sua posição, meus amigos palmeirense. Então, vamos acompanhar, vamos torcer, ela vai ter a próxima temporada para reverter essa história, para mudar, porque a gente é palmeirense, a gente ama o nosso Palmeiras, a gente quer ver o nosso Palmeiras forte, o nosso Palmeiras conquistando títulos, o nosso Palmeiras contratando grandes jogadores, o nosso Palmeiras chegando em finais, o nosso Palmeiras cada vez mais forte como a própria Leila Pereira falou, foi ela que falou, meus amigos palmeirense, ela só ganhou as eleições aí, a presidência do Palmeiras com essas propostas, com essas mentiras, meus amigos palmeirense, e ela não cumpriu. Então, a gente espera de verdade, eu espero do fundo do meu coração, como grande palmeirense que eu sou, como vocês também são, que a partir do ano que vem ela mude e que ela comece a contratar grandes jogadores e torne o elenco do Palmeiras muito forte para a próxima temporada. Quer dizer que vai ganhar títulos? É garantia de ganhar títulos? Não. Mas a gente sabe muito bem que se nesta temporada Palmeiras tivesse contratado pelo menos dois a três ótimos jogadores, o Palmeiras teria no mínimo conquistado um título grande, meus amigos palmeirense. No mínimo, neste momento, a gente estaria focado na final da Libertadores da América, pode ter certeza, meus amigos palmeirense. Então, a informação é essa, torcedor palmeirense, vamos aguardar para ver o que é que vai acontecer. Coloca aí a sua opinião, deixe o seu like, se inscreva no canal, tamo junto e é nóis!